Serentíssimo, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, amigos da galeria, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse dia de hoje, que se encontra aqui nessa casa em diversos tipos de discussão sobre concurso, que aluna, que não aluna. Sr. Presidente, eu vou lhe dizer uma coisa pra você. A única coisa que eu não gosto na minha vida que o mal detesta é bandido. Eu não gosto de bandido. Bandido, bandido tem que estar preso, vagabundo tem que estar preso. Quem faz o que com a minha assinatura vai prestar conta comigo na justiça. Porque temos aí, porque eu vou ter isso com a BD, temos o juiz com a BD, temos o delegado do município, e eu vou correr atrás do juiz. Não deixe o barato. Os vagabundo que pegam a minha assinatura de uma colagem pra alunar concurso. Eu não tenho nada a ver que aluna de curso é juiz, é provocar, não tem naje que isso tem que ser. E eu não sei de concurso, que é louca, deixa de andar, que passou, que não passou. Eu não participo, eu não participo, eu participo, eu participo. Eu não aproveito concurso de câmara nem sou da tábua do concurso. Viu? Agora vou embora a casa do juízo. Eu sou sério, agora minhas coisas com dignidade. Mas eu não entendo a ver o nome, manchado em qualquer lugar do que seja. Eu acho que tem uma falta de respeito, mas os cachorros passaram por aqui, se fizeram isso comigo. Mas eu vou mais. Quem me conhece sabe, porque eu nunca peguei uma cartão, e eu também perdi. Vou me pagar tudo no mundo. Porque só ficar uma assinatura é triste, é ruim. Assim como ele fez comigo, só para de maféu, só para de silva, qualquer outra coisa aqui. E primeiro é respeitar. Então eu fui atrás, só dando a primeira cor assim, e eu não vou deixar a minha apresentação. E daqui pra frente eu não perco nada. Eu vi qualquer coisa que fizeram, eu vou dar a gente isso. Eu vi qualquer coisa que fizeram, eu vou deixar a minha apresentação.